Caraca, velho, tá difícil aqui, agora que eu descobri o que que é, o que tem que fazer. E aí? Nisso a gente concorda. Eu já vi o que acontece quando as pessoas no poder decidem quem merece viver, doutor. Não vou deixar essa história se repetir. Então, nós nos obrigues a ver outro dia. Acho que eu e você não vimos, George. Esse é o problema. Eita, masqueira. Pontos de habilidades não gastos. Cadê aqui? Habilidade, já tava na habilidade. Dois pontos. Melhoria no ataque de distância. Eu acho que é bom isso aqui. Ataque carregado, já tenho. Peguei isso aqui, pronto. Ah, deixa eu ver se tem algum equipamento melhor também. Aí. Então, tem que desligar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa amarela aqui pra atacar. Não. O painel aqui. Ah, tá. Conexão broken. E agora? Tem um baúzinho aqui, rapaz. Sempre bom, né? Se a conexão tá quebrada? Deixa eu ver, será que tem que dar um... Ah, ali. Aí, peraí, 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 peraí. Aí. Eita, que da hora. Eita, que da hora. Uhul. Caraca, virado no Jireia. Manda eles pro inferno, Capitão. Encontro você quando terminar aqui. Tem o que esperar esses caras ficarem sólidos. Eu tô detonando esses caras com a Black Widow. Detona eles direitinho, garota. Ah, tem. Aí. Acho que descobrimos onde eles prendem os inumanos. Precisamos ir pro complexo central agora. Estou enrolado aqui. Ótimo. Coloquei o Jarvis pra avaliar a melhor maneira de tirar todas essas pessoas daqui. Obrigada. Não precisa agradecer. Só tô fazendo o que já devia ter feito há muito tempo. Nada mal, Thor. Mas não se esqueçam de falar desse meu momento maturidade pro Bruce. Você estragou. Caraca. Eita. O bicho faz... O bicho piruleto aqui é embaçado. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Pega, 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 pega a vida. Tem mais vida, tem mais vida. Aí. Ah, caraca, velho. Tem que matar esse cara aqui. Toma aí. Vai pra lá. Olha, isso aqui, como que eu vou fazer? O bicho, é o bicho piruleta. Meu Deus. Aí. Aí ele desvira. Ah, caraca, velho. Manda eles pro inferno, Capitão. Encontro você quando terminar aqui. Vou dar o meu melhor. Tem que esperar esses caras ficarem sólidos para poder acertarem. E aí? Como vocês estão indo? Eu tô detonando esses caras com a Black Widow. Detonar eles direitinho, garota. Isso. Ah, certo. Tô prestando atenção aqui que tá difícil, galera. Esse cara, esse cara que fica me matando toda hora. Ali, eu tenho que atirar naqueles negócios ali, ó. Ah, vai ser difícil, né? Consegui. Meu Deus. Cara, é muito chato. Não perde o escudo, cara. Caraca, o cara não perde o escudo, meu. Caraca, o cara não perde o escudo, meu. Ah, cara chato, meu. Vida, vida, vida. Nem perder tempo ali. Acho que era isso que eu tinha que fazer antes. A fonte do transmissor fica em algum lugar logo acima de você. Então, subindo. Mais ou menos, né, Capitão? Vem. Tô perdendo muita vida. Como que eu abro isso aqui agora? Eu joguei o negócio ali embaixo. Ai, meu Deus. Sobe, sobe, sobe de volta, sobe de volta. Caraca. Será que tem que quebrar aquilo ali também? Não. Eu tenho que atirar nisso aqui, mas... Deixa eu ver se eu consigo destruir esses caras daqui, ó. Aí. Aí. Mas ele não perde... Ah. Aí. Eu tô achando que tem que matar esses caras aqui primeiro pra conseguir avançar ali, mas eu não vou descer, não. Agora vamos ver esse aqui. Esse não vai acertar. Será que não abre enquanto eu não matar ele, cara? Que droga. Eu vou tentar voltar lá. É, só tá sobrando ele lá. Nossa, cara. Que bugado que esse jogo, ele fica... Meu amigo, Charlie Brown. Deixa eu ver um lugar pra pular certinho lá, senão eu vou... Eu vou ficar preso. Aí, ele não... Aí, agora foi. Formação de ataque com o quê? Aí. Acho que agora foi. É possível. Que barulho é esse? Caraca, velho. Não precisa nem destruir o cara lá. Aí. A mente supera a matéria. Parece que o transmissor é alimentado por três núcleos. Acaba com esse cara, mas eu te arranjo um terminal pra abrir as unidades. Entendido. Tem quantos desses caras aí? Nossa causa é justa. O número não importa. Engraçado. Parece que importa sim. Com certeza. Por que está indo aí, cara? Estou arrumando as coisas. Ué. O que é que é isso aqui? Eu não sei se eu posso entrar dentro disso aí. Eu acho que não. Não dá pra acertar o cara. Aí vai. Consegui um terminal pra você. Beleza. Abre os núcleos, destrói eles e o sinal morre. Pra mais nenhum inumano morrer. Tá. Como que eu abro a bagaça? Deve ter algum negócio amarelo de novo pra abrir. Aqui. Podemos sair com a nossa humanidade intacta, capitão. Você e eu temos definições muito diferentes. Meu Deus do céu. Na hora que ele vai pra qualquer lugar, bem-lhes pro lugar que você quer. Não dá pra falar inumano sem a parte do humano? E foi assim que o gênio cabeçudo recebeu uma lição de uma adolescente. E aí. Meu Deus. Não posso facilitar pra você. Vai. Cara, ele joga o negócio e não acerta nada. Meu amigo. Volto. E. Ah, esse bicho chato de novo, cara. Aí. Aí. Sai, 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 sai fora, sai fora. Você está quase conseguindo, Capio. Quanto mais a I.M. desistir, maior a minha certeza de que estamos no caminho... Não, vai, 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 vai que dá, vai que dá. Aí. Aí. Esse é o último núcleo. Tem que cortar a transmissão. Não, ainda tem um sinal. Vindo do local da escavação. É o sinal térmico que vim no dia A. Foi o que causou os terremotos. O que quer que esteja atrás dessas paredes, Modok não quer que a gente acesse. Você tem problemas maiores. Merda. Mas eu vou ficar lutando sozinho, cara. Obrigado, Tom. Estou meio ocupado. Ok. Preciso de ajuda? Sim. Destrua aqueles canhões. Deixa comigo. E comigo. Ótimo. Me encontrem mais adiante. Caraca, velho. Quase que eu caí. É como uma formiga na minha sola. Não, pulei pro lado errado. Ah, droga. É como uma formiga na minha sola. Tem hora que chacoalha tanta tela, cara, Que eu já não sei nem uma... Vai, 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 vai. Ainda bem que agora a galera veio ajudar. O que acha, capitão? O sinalizador foi uma distração. O Terleton ainda está transmitindo. Vocês estão lutando contra o avanço e nexão do progresso. O meu cara virou um cabeção. Agora as coisas ficaram bem bizarras. O que aconteceu com o rosto dele? Podem atrapalhar, mas tem névoa suficiente para cobrir o mundo inteiro. Avengers. Nenhuma aeronave sai da zona de quarentena. Tony, leve esses propulsores pra fora. Achei que nunca ia pedir. Colé, George, você está matando gente no centro. Vou ter que jogar com... Não, cara. Atenção, com a cabeça gigante caindo. Acho que posso destruir os propulsores. Caraca, velho. Eu não gosto de jogar com o Homem de Ferro. Eu não consigo jogar... Eu não consigo mirar. Acabou. Meu Deus. Eu destruí pelo menos uma já. Meu Deus. Nossa Aí, uma já foi Aí, agora vou ficar nas costas aqui Ah, caraca Faltando só um Quase, nossa Vai, acerta Aí Caramba, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Destrua a fonte de energia do Terragene Ah, deve ser aquela parte de baixo ali É isso aí Tem muita energia saindo daquela coisa nas costas Deixa comigo Tenta destruir o propulsor principal Boa ideia Isso pode me dar uma chance Caraca, caraca Não queria ver o morto, Rogers Só queria que o mundo não precisasse Não A questão não é necessidade É esperança Eu espero que o mundo seja o lugar melhor Depois de tudo que eu fiz É, né Oh, gente Mas me ajuda aí Ele caiu, capitão Destrói a fonte de energia Caraca, velho Aí Ele voltou Meu Deus Preciso de vida Ah, mas aí é muito sacanagem Presente pra você Aí Meu Deus Peraí Ótimo Vamos nessa Vai, vai, vai Caiu Vai, vai, vai Aí Caraca, velho Caiu Reúnam-se comigo Ainda Ah Temos que pensar Ah Aí Falou em inglês Deixa eu ver se consigo entrar Eu não consigo entrar Pior que a dica Ela deu em inglês E eu não consegui prestar atenção Ai Soprem Relâmpago Atinge A câmera tá toda maluca O que que eu tenho que fazer aqui, cara? Com o poder dos deuses Muita confusão na tela Eu não sei o que tem que fazer Pra destruir o escudo dele Será que eu tenho que Atacar essas coisas aí? Coisa dele não passa Use a habilidade heróica Bifrost Era isso? Vocês não entendem Quer ver que ainda vai voando Sabia que ela Pelo, tá louco, cara O que é aquela coisa? Um sentinela Capitão, estou com a impressão De que aquela joia na testa Não é só enfeite Acho que temos problemas maiores É Deixa comigo Ah não Por favor Não me faça usar Jogar com o nome de ferro Você não vencerá Vamos, vamos Levanta Por aqui Sobe a bordo Kamala, atenção Grandão Kamala, precisa de você Muita lasqueira Nossa, passou uma mão gigante ali Meu Deus, eu não estou vendo nada Fora a queda de frame Que deu ali Ah, esses caras de escudo É muito chato, cara Aí Pronto É isso aí Fica longe da minha galera Pega aí Pega aí Nossa, meu Pega aí Cadê a nave? Aqui Agora vai ficar pulando Nossa, não está tirando quase nada de vida E eu estou tomando muito dano aqui Ah, é do careta aqui Pega a vida aí Pega a vida aí Tem que quebrar aqui para os caras fugirem Ele não consegue fugir Nossa Nem sei como que eu consegui Caraca, velho Cadê a Kamala? Ah, só ficou eu e a Kamala Ah, só ficou eu e a Kamala Ah, só ficou eu e a Kamala E aí Toma Escapei Acho que a gente está ganhando É a gente que está ganhando Não sei, filha O que é que é esse negócio vermelho que apareceu É diferente desses daí Uma H que nem formiga Não acertou nenhum Esse é explosivo, não sei Nossa, os gráficos Os FPS Será que é 3080 a roda? Eita, estou meio tiro Não sei do que Ah, meu amigo Pelo amor de Deus Aí é sacanagem O cara tem uns Paranauê ali Paranauêxísticos O jogo não é nada Agora cadê a Kamala? Ela não vai vir ajudar? Ai, revive, revive, revive Revive Por que não está revivendo? Ai, bugou o jogo Tá aí Matei Tá pra lá Meu Deus do céu O que é isso? Cara Esse jogo é muito Tem hora que ele é muito Muito chato Três tiros que eu tomei ali E uma rajada ali Já era Tô tentando ficar longe Desses caras do chão aí Porque eles explodem Pegar a vida aqui Pior que eu tô sem Nenhum dos poderzinhos aqui Ah, eu tenho que tomar cuidado Aquele cara ali é muito chato Mas não morre Vou só batendo Pelo menos vai stunando ele Mata Mata, 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 mata Aí Agora tem um xarope aqui Cadê a Kamala? Ah, eu tenho que reviver a Kamala Não, não, não Não Ai Volta a Kamala Volta, pelo amor de Deus Preciso de vida Onde tem vida aqui? Aqui Vai esperto aqui Isso, vai sim Sem medo de ser feliz Acertou na orelha Acertou na orelha Opa Ah, droga Acho que é o negócio do robozão isso aí Mata Morreu, morreu Pronto Agora tem que só Ai, Kamala morreu de novo Ô, louco Aí Isso aí Vamos levar eles pra um lugar seguro Ah, vai vir abominação agora de novo Quer ver? Fala em inglês Ô, joguinho Ih, tá falando tudo em inglês Meu Deus do céu O que eu tenho que fazer aqui, cara? Que loucura Negócio vai me sugando Não sei pra onde Não dá pra fugir disso aí Ah, droga Tá esperto agora pra pular Ah, droga Ah, vou morrer Impossível, cara Vamos ver se eu consigo fugir do negócio que ele faz lá Ah, que isso, cara? Ah, que negócio Ah, não vejo a hora de terminar esse jogo, meu Tá louco É um jogo chato Acho que nem jogando É O Como chama? O Dark Souls Eu passei tanta raiva, cara Não, calma, calma Calma Tá quase, tá quase Ai Caraca, velho Muito obrigado por fazer você ver a razão Se você quiser estar com seu capitão Você pode morrer juntos E o motorzinho do cara não quebra Ah, vai entrar lá dentro Ah, meu Deus do céu Eu só quero que acabe esse jogo Por favor Vamos, rápido Não se olhe para trás Isso aí Agora ficou tudo em inglês É isso aí, né? Que se dane Meu Deus Ai, meu Deus Onde é que eu tenho que ir? Ah, eu tenho que quebrar aqui O que é que faz mesmo? Não lembro Não era isso Usei tudo em negócio errado Ah, cara Eu tô tão nervoso, cara Eu me desliguei Liguei a câmera Agora eu não consigo Porque eu tô na forma Grande Porque eu tenho que fazer isso Peraí, pra onde que eu tenho que ir? Meu amigo Charlie Brown Pelo menos agora Já sei o que tem que fazer Eu não sei Acho que tem que matar os caras aqui mesmo Vem cá Vem cá Que eu vou dar um pirocóptero Isso Isso Será que tem pra lá que eu tenho que ir? Tô chegando, Hulk Tô chegando Não Não Aqui Eu só quero que termine logo esse jogo Cara, o ruim é que toda vez que morre volta tudo desde o começo Ai meu Deus Vamos lá, vamos lá Muito mais cedo você prestar atenção Caiu Tá chegando, Hulk Tá chegando, Hulk É só eu não cair Aí É Não Não é assim que se conserta as coisas Nós merecemos uma chance Sei que pensa que pode usar esse poder para alguém Mas você não é uma heroína O último que precisa se convencer É você mesmo Aumentar Eita Calma, calma Fica maior que ele Aí Eu sou a cura É lógico, caiu na água, não vai morrer O que está acontecendo? Oh, não Não, 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 não Esse jogo está uma zona Você está vivo Oh, calma aí Você é valente Bom trabalho É, temos que resolver esse lance do desmaio Mas você foi bem De fato Bem? Essa garota arrebentou Valeu Ei, podem dar um minutinho pra gente? O que é? Todo esse tempo eu achei Que eu era o seu mentor e Eu tinha desistido Eu acho que o que eu estou tentando dizer Obrigado Posso te pedir um favor? Por favor Oi Tá de castigo até os 30, viu? Tá Bom De agora em diante Só sai pra escola E Para as suas excursões Oi Ai, a burra Estou tão orgulhoso, Beta Mas A Ami não precisa saber, tá? Tá bom Vamos Tem alguma coisa pra comer? É claro Eu tô com fome Maravilha Bem, galera Obrigado aí A todo mundo que acompanhou a série Conturbada Eu passei muita raiva com esse jogo, cara Foi por tantas coisas Mas Consegui terminar, né? Pelo menos Mais uma campanha aqui pro Pro canal É Espero que vocês tenham gostado Forte abraço a todos Valeu Até a próxima E paz E Maiti Te amo pra sempre, filhão Saudade eterna Como a nova cientista suprema eleita Eu irei extirpar os maus elementos daqui Nada de surpresas Nada de distrações em nossos caminhos Teremos somente inovações planejadas Não se enganem A AIM ainda é futuro Desde a clonagem até a viagem no tempo As possibilidades são infinitas Então Vamos começar Ai, ai, ai Bem Mas é, o jogo tem que tentar Deixar Os caras tem que deixar Um gancho pra Pra Uma continuação Se for o caso, né? Eu vou ser sério pra vocês Eu até gostaria desse jogo Se ele fosse É Se ele tivesse Arrumado, né? Muito bugado Muito bugado Cara Que jogo bugado Era pra ser um jogão Era pra ser um jogo Muito bom As animações Os gráficos Estão muito bonitos Tudo Tudo Estava tudo ali Caminhando Mas Os caras conseguiram cagar Bonito no jogo E já faz quanto tempo que lançou Até agora Vocês viram Acabei de terminar o jogo Falando em inglês Falando em português E... Travo Ai Caraca, velho Caraca Uma pena Os caras conseguiram cagar E... Os caras conseguiram cagar Dessa Tchau, tchau.